Esta é a sala mais fria de toda a televisão, o Switcher. É daqui que todo o programa ao vivo é controlado. E tá tão frio que ninguém quis ficar aqui dentro. Eu vou perguntar o porquê que é tão frio assim. Fernando, responde pra gente. Uma boa pergunta, né? Porque todo mundo ama o frio. Eu amo o frio, mas meu coleguinha não ama o frio. Tem coleguinha nosso que ama o calor. Mas aí eu trago a blusa de frio pro coleguinha que ama o calor pra gente poder baixar o ar. Mas a gente não pode baixar o ar porque o equipamento tá ligado, aquece muito e fica todo mundo quente. Aí eu fico com calor, aí eu quero aumentar o ar, mas aí fica frio. Então é por causa de todos esses equipamentos aqui que não dá pra diminuir a temperatura, né? Exatamente. Tem que deixar tudo o mais frio possível. Já pensou, a gente tá no ao vivo e tudo para porque esquentou demais? Aí seria um problema, né? É, aí não dá. Quantas pessoas mais ou menos trabalham aqui no Switcher? Geralmente aqui dentro, sete a oito pessoas, né? E fora os assistentes, o pessoal que tá trabalhando também nas externas. E ninguém pede pra diminuir a potência do ar, aumentar a temperatura? A gente fica revezando, né? Um com blusa de frio, um sem blusa de frio, um com tremedeira, o outro que acha que é polunarte aqui também. Então é assim mesmo. Bom, saindo aqui do Switch, nós vamos ver outra sala que é aqui, na redação do jornalismo. Será que aqui tem briga por causa de ar, Dayana? Oi, eu tô na ligação com a Cristiane, que é a consumidora que a gente vai gravar. Então vamos conversar com outra pessoa, né? Larissa, aqui tem briga por causa do ar-condicionado? A gente não briga, mas quando a chefe sai a gente desliga. Aí ela chega e reclama que a gente desligou. Quantas pessoas mais ou menos trabalham aqui nessa sala? Uma, duas, três, quatro, cinco, né? E quem é mais friorenta? É a chefe mesmo? É a Carla. Não, friorenta somos nós duas, eu e a Sibeli. A Carla tem calor, ela sente muito calor. Então agora eu vou conversar com a Sibeli, que é outra friorenta também. A Carla não tá aqui pra gente conversar o porquê que ela gosta do frio, mas a Sibeli está. Sibeli, qual que é a sua opinião sobre o ar-condicionado? Eu acho que tem que deixar ele desligado com as janelas abertas. Ah é, você gosta assim, da temperatura ambiente. Só se tiver muito calor. Geralmente tá. Tá, aí no caso a chefe não tá aqui ó, pode ver que tá desligado. Tá desligado, olha só. Então é assim que funciona então a redação do jornalismo. Aí ela chega, liga, deixa o controle aqui em cima. Bom, do jornalismo agora a gente vai descobrir como que é o núcleo de produção onde é pensado o programa SBT e você. Fica aqui ó, no setor de entretenimento. Vamos descobrir quem que tá agora aqui nessa sala e descobrir se gostam do ar-condicionado ou não. Tawani, você gosta do ar-condicionado? Eu não consigo, gente. Sai! Tá com vergonha, cortada. Então vamos perguntar pro Rodrigo. Rodrigo, como que é a sua opinião do ar-condicionado? Você gosta? Eu gosto. O ar-condicionado tem que ser torano, gelando aqui a nuca. Quanto mais frio, melhor? Quanto mais frio, melhor. Vixe, parece que a apresentadora aqui discorda. Vamos ver. Mira, filha, isola. É um prazer estar entrevistando você no seu próprio programa. Agora, o ar-condicionado, qual que é a sua opinião? Eu gosto, mas não que bata em mim. Não pode ser direto. O Rodrigo gosta torano. Aí fica todo mundo com frio aqui. É uma briga. Aí eu fico escondida. Pode ver, ó. O ar tá ligado e a janela tá aberta. Porque daí fica fresquinho na medida certa. Agora, a Bárbara também sente frio. A Bárbara também sente frio. É verdade, Bárbara? Muito. Essa equipe é muito calorenta. Eu sou muito frienta. É por causa da cabeça quente ou não? Ai, pode ser. Minha cabeça esquenta aqui, viu? E agora, o Madruguinha, será que qual que ele prefere? O que você prefere, filho? Hã? Eu prefiro mais quentinho. Mentira. É, então dá pra ver que cada um tem um... Uma opinião e nós vamos à rua perguntar pras pessoas qual que é a temperatura ideal. Saindo do ar-condicionado, direto aqui pro calçadão de Rio Preto, debaixo desse sol todo, pra descobrir se as pessoas gostam de ar-condicionado e qual será a temperatura ideal na opinião delas, hein? Francisca, você gosta do ar-condicionado? Não gosto do ar-condicionado. Por quê, hein? Porque acaba com a pele e é bem isso. Essa é com o ar, né? É, bem isso. O nariz, acaba com o nariz, acaba com tudo, né? Mas você prefere o calor, então? Eu prefiro o calor do que o frio. E se for deixar uma temperatura ideal pra você, qual seria? Essa seria ótimo, né? Uns 22? Uns 25 tá ótimo. Sim, gosto, sim. Entre calor e frio, qual que você prefere? Eu prefiro o calor. Calor. É, isso. Eu não gosto muito de ficar com roupas, assim, ter muita roupa agasalha, né? Até dentro de casa eu não gosto. Eu gosto muito do ar-condicionado, né? Uma temperatura ambiente, assim, entre 24 e 25 graus. Uma temperatura razoável, né? Eu gosto. Quem não gosta, né? Eu gosto. Eu coloco até uns 18 graus. 18 graus? Só. Você gosta de mais frio? É. Muito. Você prefere o calor ou você prefere o frio? Prefiro o frio. Então você deixa bem baixinha a temperatura? Muito baixa. Qual que é a temperatura ideal? Ah, 14, 15, 16. 14 graus? É, o mais baixo possível. Não. Não? Por quê? Ah, eu não sei. Eu sinto muito frio. Se eu botar um ar-condicionado, eu tenho que me cobrir inteira. Então, prefiro não. Então, entre calor e frio? Eu prefiro o calor. Porque a São José do Rio Preto é quente, né? E eu prefiro mais o calor. O frio não é comigo, não.